Fala pessoal, vem com o Baldacinho, vamos nessa que é dia de Inter, vamos falar do grande jogo da Copa do Brasil. Hoje podemos ir às quartas de final da competição, faltando duas fases para a final. Calma, tem que confirmar hoje. Moledão joga, Thiago Galhardo joga, time titular ou time reserva? Somos líderes do Campeonato Brasileiro, vamos pensar certo as três competições a partir de agora? Vamos parar com esse negócio de time reserva? Calma, que o Baldasso vai falar sobre isso com vocês. Vamos falar sobre possibilidades de contratações e muitas coisas importantes a partir de agora. Como também é importante eu te lembrar o seguinte, da parceira deste canal. Futebol Team Game, chegou a loucura na tua vida de tu levar para o online todas as emoções do futebol da vida real. Meu velho, tu vai fazer gerenciamento do teu time de futebol, tu vai viver todas as emoções online, tu vai criar time, tu vai personalizar estádio, personalizar jogadores, treinar, reunir jogadores, colecionar itens, abrir pacotes, tu vai fazer upgrades, troca de jogadores e mais. Tu já sai com 200 pontos de energia para começar a jogar. E é tudo gratuito, é tudo de graça. Vai agora no primeiro link, no primeiro comentário fixado aqui e no link que está na descrição do meu vídeo. Vai agora, começa a te divertir agora, de graça. Entra ali agora que tu já sai com 200 pontos para começar a te divertir, tá bom? Te inscreve no canal, não esquece. E dá joinha agora porque todo mundo que vê o vídeo aqui tem que dar joinha. Vamos nessa então, eu quero começar falando sobre o jogo de hoje. Não sei ainda se o Inter vai contitular ou reserva. Acho que reserva, acho que reserva. E eu acho que esse é um momento muito importante para a gente começar a pensar as três competições. Gente, eu tenho enchido o saco com isso, mas eu quero dizer para vocês. A Copa do Brasil hoje, a gente confirmando a classificação, e deve confirmar, nós estamos nas quartas de final. Faltam duas fases para a final. Libertadores da América, nós vamos pegar o Boca. Se a gente passa pelo Boca, imagina o estofo, a moral que a gente chega para as quartas de final. Também faltando duas fasezinhas só para chegar à final da Libertadores. O Campeonato Brasileiro passou a metade. O Flamengo, oh, o Flamengão, o Mengão, campeão do não sei o quê, o grande grupo do Palmeiras, o Atlético Mineiro do São Paulo e focado no Brasileiro. Não, quem é líder é o Inter do CUD. E no final de semana agora, o Flamengo e o Atlético se enfrentam e o Inter pega o Curitiba em casa, o Inter tem chance de disparar na liderança. Então, gente, está tudo em aberto. Então, assim, pelo amor de Deus, a partir de agora, não desprezem nenhuma competição. Vamos focar nas três. Eu já disse aqui, repito, quem tem que definir quem vai ser preservado ou não do time não é o CUD. É o médico do Inter, é o professor de educação física do Inter, é o fisiologista do Inter. Eles têm que chegar para o CUD e dizer, CUD, hoje o Patrick corre um risco maior de lesão. É melhor tu deixar fora. E o CUD dizer, beleza, hoje o Patrick não joga então. É assim que tem que ser. Porque eu quero ter força em todas as competições. Eu não quero abandonar nenhuma competição. Eu sei que o Inter não vai ganhar as três. Mas eu quero disputar as três com força. Então, pelo amor de Deus, essa história de time reserva, que não se repita mais hoje, eu acho que ainda vai ser. Aliás, o Moledo volta a zaga hoje. E eu acho que nós temos que começar a pensar no seguinte. O Moledo não foi titular da zaga do Inter na maioria do ano até agora. E mesmo assim, ele é o melhor zagueiro do Inter na temporada. Então, a zaga do Inter tem que ter Moledo de titular. O que vai fazer na volta dele? Cuesta vai para o banco, acho que merecia. Zé Gabriel, não sei, pela esquerda, Zé Gabriel, não sei, outro jogador pela esquerda, não sei. Mas o Moledo tem que ser titular do Internacional. Ah, mas não sabe sair jogando. Cara, o Inter vem tendo dificuldade de sair jogando com qualquer que seja o zagueiro. Então, o Moledo tem que ser titular do Internacional. Outra para hoje à noite. O Galhardo tem que jogar. O Galhardo tem que jogar. O Galhardo está suspenso no final de semana. Porque se o Galhardo não jogar hoje e não vai jogar no final de semana, o Galhardo vai passar 12 dias sem jogar. Não, né, gente? Não, aí é férias, né? Vai perder completamente em boca dura. Então, o Galhardo tem que jogar hoje. Tem que jogar hoje. Levar a sério o jogo de hoje. Levar a sério o jogo de hoje. Acho que não tem que ter oba-oba. Eu fiquei preocupado no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians. Eu sei que o adversário é mais frágil, mas vamos jogar a sério para confirmar a classificação. Sexta-feira, às 11h30 da manhã, 11h30 da manhã, tem o sorteio. O Inter pode pegar qualquer um para as quartas de final da Copa do Brasil. Se passar hoje. Então, levem a sério hoje e vamos fazer a coisa acontecer. Tu já é membro assinante desse canal? Abri agora o Exército Colorado, abro sempre em dia de jogo. Está todo mundo lá enlouquecido. Sorteio de camiseta, são cinco. Eu vou aumentar o número de camisetas, tá? Vou aumentar o número de camisetas, sorteio por mês. Informação, tudo. Seja membro assinante desse canal. Já somos mais de 2.200 membros assinantes desse canal. Cara, R$ 4,99 a mensalidade. Então, seja membro agora, cara. Vem para cá, já dá força para o nosso canal aí. Sobre contratações. O Inter está no mercado. Uma coisa que é importante vocês saberem. Ontem eu falei do Montoya, que é um nome que o Internacional foi buscar informações. O Walter Montoya, que lá atrás foi um grande jogador, mas que há bastante tempo joga menos. Enfim, já falei sobre ele. É um negócio que pode acontecer. Não tem uma negociação em andamento. Tem algumas coisas, gente, que a gente descobre. Porque ontem alguém me perguntou. Além do Montoya, o Inter está tentando mais alguém? Cara, o Inter deve estar fazendo uns 15 movimentos ao mesmo tempo. Que a gente não descobriu. Tem muita coisa que está acontecendo. Aliás, o Inter tem sido competente nisso. O Inter anunciou várias contratações este ano que ninguém da imprensa tinha falado. Então, está acontecendo um monte de coisa. O Inter está no mercado. E é bem provável que o Inter anuncie, pelo menos, mais uma contratação, além do Maurício, até o final de semana. Até o final de semana. Então, vamos esperar. Vamos ver a coisa acontecer. Que eu acho que nós podemos ter novidade nesse sentido. Hoje, 7h30 da noite, nós abrimos a live aqui. Eu e a Munique. Todos vocês aqui, 7h30 live, 9h30 o jogo do Inter. Depois nós voltamos no intervalo, depois o jogo. Todo mundo aqui. Aliás, vai ter camiseta do Inter para quem acertar em cheio placar na 1xbet. Quem acertar em cheio placar ganha uma camisa do Inter. O primeiro a mandar. O primeiro a mandar no meu privado do grupo do Telegram. Meu privado do grupo do Telegram. O primeiro, quando terminar o jogo, que me mandar a aposta printada. Acertei o resultado em cheio. Ganha uma camisa oficial do Internacional. Mas você tem que apostar na 1xbet. Procura aí o link. Tem que ser no link que eu botei num vídeo de ontem. Procura aí o link. E usa o código FABIANO. Se tu não usar o código FABIANO, não vai ter como. Usa o código FABIANO e aposta. Faz a aposta que tu quiser na 1xbet. No Inter lá. Enquanto tu quiser apostar, faz. E outra. Tu apostando com esse código, tu vai ganhar até 10 dólares de reembolso perdendo a primeira aposta. E o valor que tu depositar para a aposta, tu ganha em dobro para apostar. Então faz a aposta agora lá. Valeu.